Música Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou fazer aqui os rachas speed test, certo? Vou começar por uma ordem aqui, a qual há no GTA Dos carros super, que são os três carros mais rápidos Que seria Adder, Zentorno e depois do Zentorno vem o Entity Então a gente vai fazer primeiro o Entity, depois nós faremos o teste do Osiris contra o Zentorno E depois eu farei o teste também do Osiris contra o Adder Que seria o rei de todos eles aí Vamos ver como é que o Osiris aí se comporta É o carro da nova DLC, então no DLC Dinheiro Sujo Parte 1, certo? Então lembrando que nós estamos jogando o modo ponto a ponto fantasma Não pegaremos saída turbinada E vamos ver aí o que que dá Nosso circuito galera, é um circuito de 1.53 Então é 1 km 530 metros É o nosso circuito do nosso rachas speed test Lembrando que ele vai estar aí na descrição Caso você quiser jogar com seus amigos ou testar qualquer outro carros Fiquem à vontade aí pra vocês usarem aí o circuito a qual foi criado por mim Então vamos lá, como vocês estão vendo, a primeira parcial aqui nós fazemos em duas etapas Pra que não haja nenhum tipo de dúvida E se caso der empate nós iremos pra uma terceira que seria uma nega ali Olha lá, o Entity infelizmente foi desbancado pelo Osiris Agora basta saber o que? Isso aqui galera também não é todo o fim do mundo, tá? Tem que ver, porque o Entity eu corro com ele Ele não é o carro mais rápido, mas é o carro mais balanceado do jogo Então automaticamente eu preciso depois de vocês também testar Esse carro na corrida, o Osiris na corrida Pra ver como é que ele se comporta Se ele é bom de curva, se ele tem uma retomada bacana Se ele tem uma saída, uma média, velocidade e tal Pra ver no contexto geral se ele é um bom carro pra gente correr Então 32.602 do Osiris contra 32.837 do Entity Então eu vou agilizando tudo por aqui Assim que estiver pronto eu volto com vocês e é nóis Bom galera, voltamos aqui, certo? Já estamos aqui na segunda etapa do nosso Hash Speed Test E vamos ver aí se novamente o Osiris, o Pegasus Osiris vai dar uma debolhada no nosso querido e querido Entity Então vamos lá, acelerando forte aqui Lembrando que estamos jogando Corrida Fantasma Pra que não haja nenhum tipo de vantagem nem da minha parte Nem da parte do meu oponente Que seria aqui o Felipe Lembrando também que o Felipe está gravando comigo, certo? O canal dele vai ficar na descrição como sempre aí Porque toda vez que eu faço um Hash Speed Test Quem grava geralmente é ele E o canal dele vai para a descrição Mas caso você não conhecer, eu convido você a conhecer Gostando, se inscreva E é isso O Felipe deve ter feito alguma merda Aquele é o rei de fazer cocô E a diferença foi grande Foi pra conta então Temos um novo rei aqui em terceiro lugar O carro mais rápido do jogo Seria o Pegasus Osiris Então é isso galera Se você gostou, deixe seu like Gostou mais ainda, eu favorite o vídeo Não era inscrito no canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder o meu conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Mais uma vez, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E eu fui!